Você sabia que os gatos dormem entre 14 e 16 horas por dia? Eles passam tantas horas dormindo que você provavelmente se pergunta se eles estão em sonhos ou pesadelos, especialmente quando se movem ou fazem sons durante o repouso. Neste vídeo do Perito Animal, revelamos o que sabemos sobre os sonhos dos gatos. Vamos lá? Quando um gato se deita para descansar, começa a cair em um sono leve que geralmente dura meia hora. Após esse período, vem um sono profundo, que dura cerca de 6 ou 7 minutos. Após esse período, há um retorno à fase de sono mais leve, que leva cerca de 30 minutos. Portanto, se os gatos sonham, isso acontece durante a fase do sono profundo, também chamada de REM ou fase de movimento rápido dos olhos. Nesse estado, o corpo do gato relaxa completamente. Podemos notar porque muitas vezes está deitado de lado, completamente esticado. É neste momento que surgem alguns indícios que nos podem fazer pensar que o bichinho está mergulhado num sonho. Se você observar que enquanto o seu gato está dormindo, ele move as orelhas, patas ou a cauda, é possível que ele esteja sonhando. Você também pode ver que os músculos de sua boca são ativados com movimentos de sucção e até mesmo vocalizações, conronados ou outros sons. Outro movimento muito característico é o dos olhos, que se movem sob as pálpebras fechadas ou entreabertas, enquanto o resto do corpo permanece relaxado. Se pretende garantir um bom descanso ao seu gato, é importante oferecer para ele um local confortável, acolhedor e abrigado para dormir. Isso é importante principalmente quando vários gatos ou animais de espécies diferentes coexistem em casa e podem incomodar uns aos outros. Tanto a possibilidade de os felinos sonharem quanto ter pesadelos parece impossível de acordo com estudos científicos sobre a função cerebral. Agora, o que eles sonham especificamente está mais sujeito à nossa interpretação. Infelizmente, é impossível responder a essa pergunta porque, por enquanto, não há como saber com o que os gatos sonham. Atualmente, é impossível saber se os gatinhos têm pesadelos ou algum outro tipo de sonho. Às vezes, podemos ver que o nosso gato acorda assustado e tendemos a acreditar que pode ser devido a um pesadelo. No entanto, isso pode acontecer por algo tão simples como perceber um som repentino que nós, humanos, não ouvimos. Lembre-se de que os gatos têm uma capacidade auditiva muito superior à nossa. Conta pra gente, quais movimentos e sons seu gato faz enquanto dorme? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!